Oi galera, olha só, vamos fazer uma situação assim ó, vou pegar 60 gramas de água com uma temperatura de 30 graus Celsius, vou misturar aqui dentro pedrinhas de gelo, só que agora não vão ser tão poucas, eu vou colocar ali 40 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius, Czinho do gelo, 0,5 caloria, grama, graus Celsius, Czinho da água, 1 caloria por grama, graus Celsius. L de fusão, d'água, 80 né gente, já usamos ali, 80, e se fosse o L de solidificação do gelo, d'água também né, óbvio, menos 80 né, foi a aula passada que a gente discutiu esse detalhezinho, menos 80. Pessoal, como é que começa eu sempre esqueço, que macete, que macete até quanto? Sempre, então pega o gelo, pega a água e sempre, preguicite aguda, que macete nos dois. E já que a temperatura de fusão da água, ou de solidificação né, dependendo do sentido, é 0, é por isso que tu vai calcular 0. E se o cara falar, olha, é chocolate que tu vai misturar, ele tem que te falar, considere que a temperatura de fusão do chocolate é 5 graus, aí tu faz o que macete até 5. Beleza? Mas é 90% de chance de ser água no teu vestibular, porque a gente treina primeiro a hora pra pensar com água. Até depois eu tava comentando com a colega ali, depois tu vai ver, tem uma sete pra tu pegar chocolate, fingir que é água, faz o cálculo fingindo que é água, e acha a resposta, e dá certo. Como assim professor? É uma setezinha que eu vou te mostrar depois, chama equivalente grama da água. Tu pode pegar 20 gramas de chocolate e fazer um cálculo, quantas gramas de água se comportam igual a esse chocolate? Tá entendendo? E aí tu faz fingindo que é água. Aí em vez de fazer meio quilo de chocolate, tu usa, sei lá, só 350 gramas de água, mas dá igual o processo. Certo? Mas isso é pra depois, é só te mostrando que tem uma outra saída. Só que não é uma saída tão bonita, é uma saída que tem macete, não é tão legal. Vai! Que é 40, 0, 5, 0. É ali que é importante. Menos, menos 20. Que é igual, aqui dá 20, menos com menos é mais, e 20 vezes 20? Interpretação física. O gelo deve receber 400 calorias para chegar a zero. 60, 1, 0, 0, 0, 0. Menos 30, obrigado. Mais com menos é menos, 3 vezes 6, 18, 0, 0. Quem chegará a zero primeiro? O que dá menor em modo. Até porque quando a água perder 400 calorias para o gelo, ela não terá chegado a zero. Porque ela tem que perder 1800. E o gelo chegará a zero Parece frescura Mas ó, muito importante Marcar o visto, vou mostrar, já conferi Tá visto Tem, adivinha o que acontece Se der igual a esses valores aqui Quer dizer que eles vão Chegar a zero no mesmo momento Quer dizer que na hora que eles chegaram a zero Ocorreu o equilíbrio térmico Quer dizer que nenhuma grama de gelo vai derreter Nenhuma grama de água vai congelar E a temperatura final é zero Até pouco trabalho, acaba aqui Se deu igual, acabou Os dois chegaram a zero, ninguém mudou de estado físico Temperatura final, zero Massa de água, a mesma de antes Massa de gelo, a mesma de antes Ótimo pergunta, momento perfeito Galerinha, já que o gelo Chegou a zero primeiro Que moleza pra ver se ele vai derreter tudo Massa de gelo para derreter L de fusão Quatro vezes oito, trinta e dois Eu pergunto A água vai dar conta do recado? Não Ela só tem mil e oitocentos de pila pra gastar Comprou um brinquedinho de quatrocentos Só tem mais? Mil e quatrocentos de saldo Ela não vai conseguir bancar o gelo Quer dizer, nessa hora Eu percebo que a água vai chegar a zero Quando o gelo estiver derreter E qual foi a minha suposição errada? Foi o zero? Não, porque eu confirmei isso Eu até sei que isso vai acontecer O problema é que as quarenta gramas de gelo Não vão derreter Eu elimino aqueles quarenta E boto o que no lugar dele? M, porque eu não sou adivinha Não sou a mãe de Ná Eu não sei quando é que vai derreter Aí eu boto N ali Como se a mãe de Ná soubesse alguma coisa Mas você vai pegar o menor valor? O menor crescimento Ótima colocação Por isso que eu falei É o menor valor em módulo Certo? Ou seja, quatrocentos em mil e oitocentos Em módulo, a gente não olha o sinal Então é o menor em módulo Mas quanto é menos, né? Sim, é o menor retirado? Sim Ó, quando a gente fez esse cálculo A gente só percebeu que a água para chegar a zero Deve perder O gelo para chegar a zero Deve ganhar Quando essa perde uma caloria Esse ganha uma Quando essa perde cem calorias Esse ganha cem Quando essa perder quatrocentos Não vai chegar a zero Mas esses quatrocentos vão pra ele Ele vai chegar a zero Beleza? Ótima colocação Galerinha Agora acabou Ficou mais curto quando os dois chegaram a zero O que é que é? O que é que está recebendo? O gelo recebeu Quatrocentos para chegar a zero E vai receber mais Oitenta M Para derreter uma parte apenas E a água vai perder quanto? É menos de oitocentos Aquele menos é que mostra que está sendo perdido Não é isso? Agora é só a gente finalizar Fica mais curto realmente quando acontece esse fenômeno O melhor mesmo seria a ideia do amigo, né? As duas já dá com que macete igual Aí é o mais simples dos casos Mas assim ficou legal também Menos mil e quatrocentos vai pro outro lado Mais mil e quatrocentos Estava duplicando, passa Mil e quatrocentos dividido por oitenta Corta os zeros Setenta, trinta e cinco Dezessete vírgula Cinco É isso, né? É que é dividir, ó Isso parece O cara olha isso O leigo pode achar cor O cara é autista Ele faz conta de cabeça É porque, cara Oito não é dois vezes dois vezes dois? E dividir por dois Todo mundo não é gênio pra dividir por dois? Então divide por dois três vezes Eu sempre esse dinheiro Eu sou dinheirista Então assim, ó Cento e quarenta pila pra dois Setenta Setenta pila pra dois Trinta e cinco Pila pra dois Foi a única que eu fiz difícil Tá entendendo? Então às vezes tu pensa que o cara é gênio Ele não é É ser humano Faz cocô como todo mundo E aí se tu estudar Tu chega junto no cara Tá? Essa ideia de gênio é bobagem Todo mundo vai pro trono levante Tá? Então, ó Pergunta final Pergunta final e derradeira Alguém poderia me tentar o panorama Do que sobrou naquele potinho? Não houve Quanto de gênio, quanto de água E em que temperatura? É setenta e sete mil De água Tinha? Tinha sessenta, não tinha? Tinha Já derreteu Dezessete vírgula cinco Isso aqui não é o gênio que derreteu? Não veio do que molessa no gênio? Quer dizer que tinha sessenta E acrescentou mais dezessete vírgula cinco Ficam setenta e sete vírgula cinco gramas de água De gênio Tinha quarenta, não tinha? Derreteu Dezessete e meio Vai ficar Vinte e dois vírgula cinco gramas de gelo flutuando E qual é a temperatura? Observem que a conta não revelou a temperatura Foi na hora que eu passei esse Na hora que eu percebi que isso aqui Não ia ocorrer Eu botei visto aqui, não botei? Quando eu botei esse visto Eu tô confirmando que a temperatura final é Zero O risco dessa questão é o cara se esquecer Que nessa situação a temperatura final é zero E aí depois pra tu ver quanto de água sobrou E quanto de gelo sobrou É só tu pegar e mandar de gelo original Subtrair o gelo derretido E acrescentar essa massa na água Nada demais, certo? Pessoal Eu sei que não é um momento Que tu vai Uh, entendi Vou pra casa Delícia Só que é assim que se aprende, tá, meu querido? Eu cansei de sair das aulas da minha vida Louco Assim, meu Deus Não entendi mais nada Achava que eu sabia Agora não sei a porra E vai dizer que não tem esse dia Que tu estuda E se eu estudo E de repente tu Meu Deus Estuda Existem estudiosos Que mostram que esse momento É o momento do processo Tem um dia que tu estuda E bem depois que tu estudou Tá perdidão Aí tu tem que dormir Tu tem que descansar Voltar e estudar depois Com as ideias reorganizadas Pra sentir que dá pra chegar junto E tudo vai começar com o teu dever Ô, eu nunca escrevi essa palavra, hein? Deveres Não é tarefinho Ó Faça de gelo Ó, vou dar uma dica Eu vou botar um monte de gelo E um pouquinho de água O que que tu já espera e o meu? Que a água Que a água vai congelar Tá? Já pra te dar uma ajuda Ela tá com a água Manda não Isso, garota Ótima pergunta É assim que se aprende Fazendo uma pergunta bem pontual Com o senhor Aquela passagem que confuniu Quando eu fiz essa análise Eu verifiquei que isso é na verdade Porque deu menor Quer dizer que o gelo vai chegar Azaia o primeiro Aí eu fiquei na minha cabeça Será que o gelo derrete todo? Eu chutei que sim Eu acho que vai derreter todo Aí eu peguei toda a massa de gelo E fiz a conta com ela toda Só que aí na hora que eu somei esses valores Que tem que vir da água, né? Eu vi que a água não dá conta A água não consegue entregar 400 mais 3 e 200 Porque isso custaria 3 e 600 A água só tem 1.800 Na hora que estourou o meu saldo Eu vi, caramba, não vou poder fazer essa compra Ignorei os 40 e botei M Porque eu não sabia o que era aquilo ali Então eu voltei atrás da minha suposição Mas na hora que eu anulei esse 40 Eu percebi que a água vai sim chegar a zero Ela só não vai dar conta de derreter todo o gelo Fiz essa confirmação Como eu não posso adivinhar qual é a massa que vai derreter Eu chamei de M E essa massa só vai ser descoberta Usando o princípio das trocas de calor Porque o calor recebido Mais o calor perdido Tem que dar a zero Aí a matemática me diz Quanto vai poder derreter Se a gente tivesse 3.200 calorias de água Daí eu vou der, né? Sim, não mais Tem que ter 3.600 aqui Porque tem que ser isso mais isso Porque ela já esquentou o gelo E depois tem que derreter O fato de ela ter Olha só, ela já gastou esses 400 daqui pra cá Então ela tinha que ter aqui 3.600 Pra poder verificar isso e isso Porque 3.200 mais 400 Ela entrega 400, entrega mais 3.200 Certo? Galera, anota o teu dever, por favor Massa de gelo 90 gramas Temperatura do gelo Menos 100 Vou gelar o mundo aí, ó Massa de água 10 graus Celsius Temperatura da água 20 graus Celsius Czinho do gelo, qual é? 0,5 E o Czinho da água? É, esse é o que tu não pode esquecer Pessoal Uma dica que, de repente, eu nem poderia dar Mas é que eu não resisto Qual vai ser o L que tu espera usar? É o 80? Não é a água que vai congelar? Pela maneira de a gente arquitetar o problema Então é menos 80 Não se esqueçam Na hora do que moleza É menos 80 Esse é o perigo Tu tem duas colas pra te guiar Certo? E seria fundamental Tentar fazer isso No final de semana Em algum momento Porque na aula que vem Eu vou começar com esse problema, tá? Na aula que vem Eu vou começar resolvendo ele Certo? Muito obrigado pela paciência Tentar fazer isso Já foi!